Olá pessoal, começando mais um Drops News. E hoje a gente inicia falando sobre trânsito, isso porque a Avenida Felizardo Moura começa nesta segunda-feira a operação de uma faixa exclusiva para transporte público. De acordo com a STTU, terão prioridade os ônibus e opcionais no fluxo correspondente ao sentido centro-região norte, a partir da Compau até o acesso à Ponte do Igapó, das 16h30 às 19h30. Na política, prefeitos do Rio Grande do Norte estão se mobilizando para alcançar uma reunião com as bancadas de oposição e de situação da Assembleia Legislativa. O objetivo é achar uma solução para o atraso em 113 milhões em emendas de deputados estaduais para os municípios. A FEMUR não tem que estar engajada só na liberação de emendas federais, não. Ela precisa se aliar aos deputados estaduais e pedir ao governo do estado a liberação de pelo menos metade dos recursos de emendas até o mês de julho. Porque a gente não vê essa movimentação da FEMUR de apoio aos municípios no âmbito do governo do estado. Na pauta nacional, o Congresso analisa nesta terça-feira diversos vetos, incluindo o de Bolsonaro, que impediu a tipificação do crime de disseminação de fake news, e a do presidente Lula sobre o trecho de uma lei que proibia totalmente a saída de presos para visitar familiares e participar de atividades de convívio social. Esse foi mais um Drops News. Lembrando que teremos ainda uma segunda edição hoje à tarde, você continua muito bem informado acompanhando as redes sociais do sistema Tribuna de Comunicação. Até mais!